Hoje a nossa equipe de reportagem vai acompanhar o passo a passo de um doador de sangue aqui no Banco de Sangue, na Femirão de Rolim de Moro. Está aqui com a gente o Gustavo Cortez, que é o doador, e a gente vai acompanhar ele hoje para você que está em casa, saber também o passo a passo de um doador de sangue aqui no Banco de Sangue. Gustavo, você já é acostumado a doar sangue aqui? Já, já, já tem 10 anos que eu sou doador e estamos sempre vindo aí no prazo definido, né, pelas atendentes. Na recepção, o doador é recepcionado pela dona Vera Lúcia. Após checar os documentos e o seu nome por completo e endereço, o doador é encaminhado à sala de triagem. Aqui nós vamos passar por alguns testes e pré-exames que eles vão fazer, como o teste de anemia, medir a altura, o peso, a pressão, a temperatura, para a gente poder, se aprovado aqui, a gente vai para a sala da psicóloga para poder, assim, ir para a doação. Aqui é para saber se você está apto a ser um doador. Exato, exato. Para ver se no dia também, se a pessoa estiver com a pressão e não está legal, ali não vai ser aprovado para continuar o procedimento. O doador, que já é doador, já sabe o procedimento. Os candidatos vêm e a gente faz o mesmo procedimento. No caso, a gente verifica a pressão, a temperatura, pulso, pesa, altura. Tudo é feito da primeira vez até a última vez do doador. Toda vez é como se fosse a primeira. E aí, depois de tudo, a gente faz o teste da anemia. Agora é o momento entre o doador e a psicóloga ou a enfermeira aqui do Banco de Sangue da FEMIRON. Essa é uma parte onde a nossa equipe de reportagem não tem acesso, porque é somente a enfermeira ou a psicóloga, como eu disse. Ali, ela faz uma série de perguntas, uma entrevista com o doador, para depois ele realmente realizar a doação de sangue. Olha, é importante porque a gente consegue identificar situações que de repente não são seguras para o doador fazer a sua doação ou para o receptor receber esse sangue. Nessa entrevista, nós perguntamos situações de infecção, se ele fuma, se ele consumiu bebida alcoólica nas últimas 12 horas, se ele fumou nas últimas 2 horas, se ele tomou o café da manhã. No caso, esse doador, ele não tomou o café da manhã, então ele precisa fazer um lanche antes de começar a doação. E nós temos perguntas que são mais particulares, em relação à sua vida sexual, em relação ao comportamento dele ultimamente, o uso de drogas, de medicações. Então, como são perguntas muito pessoais, essa entrevista é sigilosa. Inclusive, os doadores que têm menos de 18 anos, que nós aceitamos doadores de 16 e 17 anos também. Mesmo que o pai esteja acompanhando, no momento da entrevista, o pai ou o responsável legal aguarda ali no corredor, e nós, então, fazemos a entrevista e, posteriormente, a gente encaminha e aí o responsável legal entra com esse doador até a sala. O voto de auto-exclusão é uma ferramenta de apoio à triagem. Existem algumas situações que o doador fica constrangido em nos falar no momento da entrevista. Então, a gente entrega isso aqui e a gente explica a ele. Se ele acha que o sangue dele é um sangue confiável, ele respondeu tudo certinho, não se arrependeu de nada do que falou, ou não, às vezes, ele lembrou depois da doação, né? Então, ele vai marcar aqui. Se ele acha que o sangue dele está ok, para transfundir outra pessoa, está tudo seguro, ele vai marcar no verde. Se, por algum motivo, ele achar que o sangue dele pode não estar como deve ser, então ele vai marcar no vermelho. Nós não vamos questionar o doador, nós simplesmente descartamos a bolsa dele após a doação. Agora, essa é a outra parte aqui da doação de sangue, aonde o Gustavo vai se alimentar. Vamos dizer que agora é a melhor parte, né, Gustavo? O Gustavo veio para cá sem tomar café, mas vai ter que tomar café antes para poder fazer a doação. Gustavo, é a melhor parte? É, com certeza. Na verdade, é que é o pré-café, como eu não me alimentei cedo, eu tenho que fazer o pré-café para poder ir para a doação, para não ter queda de pressão ou coisa do tipo. Aí, depois da doação, a gente tem que vir tomar um café novamente. Vale a pena o café aqui? Vale, com certeza. É a melhor parte. Nós temos doadores que recusam o lanche, que não querem se alimentar, e é importantíssimo, porque a gente repõe a glicose, nós repomos parte da hidratação que se perdeu. O que ele não pode fazer é comer uma comida muito gordurosa. Então, o que é isso? Frituras, principalmente. Tem gente que come um pastel e vem, não dá. Temos que esperar pelo menos três horas, três horas e meia, depois de uma refeição muito gordurosa. Mas o pãozinho com margarina, o leite, não tem problema nenhum, pode tomar. Depois de tomar um bom café, é a hora de realizar realmente a doação de sangue. Gustavo, depois de barriga cheia, café tomado, agora é a hora realmente de doar o sangue? É, exatamente. Agora ela vai efetuar os preparativos aqui para fazer a aplicação da agulha e começar a doação. O importante é que você doa no sangue, as pessoas, às vezes, você está contribuindo e também salvando uma vida. Com certeza. É muito bom saber disso também. A gente sempre puder ajudar, mesmo de qualquer forma que puder, né? Nós sempre precisamos de sangue negativo. Então, o nosso apelo sempre é esse. Hoje, o nosso estoque está bom, né? Mas é muito flutuante. Em determinadas situações, hoje eu estou com o estoque ótimo e amanhã acontece alguma coisa, eu preciso remanajar sangue para a Hemorrede, para outro lugar e aí meu estoque já fica no vermelho novamente. A gente tem que fazer comunicações e chamar e ligar pontualmente para os doadores virem fazer doação. Música 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 Música